Fala pessoal, boa noite, professor Joaquim aqui do interior de Piracuruca do Piauí, na localidade Angical. Estou fazendo esse vídeo aqui bem rápido para complementar com o outro que eu já montei. Estamos aqui na nossa casa aqui no interior, né? Aqui que a gente passa a semana quase toda, no final de semana vai para a cidade. Então pessoal, o motivo desse vídeo hoje é para agradecer o Romério, Romério Brito, Salvador, Bahia. E tudo começou pessoal com os grupos de WhatsApp. Nós nos conhecemos através da UAP, que é a União dos Atiradores de Piracuruca, da UTE também. E começamos a conversar. O Romério esteve em Piracuruca um período quando o motorista dele estava de férias. Ele veio até Piracuruca participar de um pequeno torneio, de uma brincadeira que nós fizemos, de um bolão lá próximo à minha casa. Então, lá eu passei para o Romério uma B12, que não está comigo aqui, para ele dar uma geral nela. E também essa cometa. Essa aqui é uma cometa 220-4,5. Foi a segunda cometa que o Romério customizou. Essa é a número 2. A número 1 é a dele. Então, depois disso, nós trabalhamos um projeto aqui da Rossi Joni, quando ele preparou muitas peças, pistão e outras peças, não só para essa Rossi Joni, como também para a do Marcos, já que foi o Marcos que customizou essas Rossi Joni lá em Minas Gerais. Temos tudo registrado no canal, ok? Então, eu mandei agora, recentemente, uma Norica Shooter 5,5 para que ele mudasse a caixa de gatilho dela e também uma outra cometa no 5,5, que eu consegui com Fabiano, Fabiano Rosada, lá da Bahia também. Então, mandei essas duas carabinas para lá, mas para ele preparar, botar a caixa de gatilho da B-19 na cometa, a cometa já estava muito boa. Então, eu queria ficar com as duas cometas, a 4,5 e a 5,5. E agora, o Romério me faz uma surpresa, dizendo que está doando uma coronha igual a essa para 5,5, para ficar mais ou menos igual a essa aqui, que é 4,5. O que eu posso dizer? Primeiro lugar, eu não sou merecedor disso, entendeu? Só em eu ter o privilégio de conhecer uma pessoa como ele, para mim, já é um prêmio muito grande. O cara que é dedicado, o cara que é determinado, o cara que passou por cima de muitos problemas e superou, hoje é empresário e, além disso, acima disso, ainda tira tempo para se dedicar ao esporte do tiro esportivo. Muito obrigado, viu, Romério? Muito obrigado mesmo. Eu vou deixar com vocês aí o vídeo que eu montei, né? Que ele foi fazendo, alguns vídeos que ele foi fazendo de maneira curta, algumas fotos que ele mandou para mim. Tá bom? Tudo de bom para vocês, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, Romério. Obrigado mesmo. Pronto, Romério. Agora é só colocar o nome e o endereço direitinho e, ó, há duas carabinas aqui dentro com as coronhas. Amanhã, se Deus quiser, eu embarco elas. Hoje, estou aqui na minha empresa. Aqui está meu homil de equipamento. Não tem um equipamento grande aí, que nem a galera. A gente faz o que pode, né? Tenta. Aqui eu tenho um mini torno, uma frezadora. O forte, na verdade, aqui é esse. É carregamento. É carga. Nas horas vagas, a gente inventa. Vamos lá. Recebi um desafio do nosso amigo, o professor Joaquim, lá em Piraculuca, Piauí. Colocar uma caixa de gatilho na carabina Norica. Norica Schuter. É, o gatilho, a caixa de gatilho dela, como vocês todos conhecem, é esse aqui. Vou tentar colocar esse aqui, e sem solda. Não vai ser fácil. É um tremendo desafio. Mas... Vamos lá. Um grande abraço a todos. Mais tarde a gente vê o que deu. Bom, senhores. Instalada. Caixa de gatilho da B19. Na Norica Schuter. Não foi fácil o projeto. Tive que me virar nos 30 aqui. Mas tá lá. Vou fazer uns testes aqui. E ver o que é que dá. O melhor, né? Que não teve corte na carabina. Pode se aproveitar o mecanismo original a qualquer momento. Pessoal. Meu nome é Romério. Eu sou conhecido como Professor Pardala. Eu tô aqui pra falar de um cara. Que... É um dos caras que me incentivou. E comecei a customizar carabinas através... De uma curiosidade que eu tinha. Eu comprei uma Comet 220. Inclusive, como eu falei mais cedo em um grupo aí. Eu ouvi muito vídeo do Jean. Professor Aquimedes. E outras de outras pessoas. E eu... Tinha uma Comet 220. Tinha uma curiosidade de colocar uma caixa de gatilho boa nela. Eu fazia um bom agrupamento. Então... Eu testei. Funcionou. E aí veio um maluco lá do Piauí, cara. Uma cidadezinha chamada Piracuruca. Me recebeu muito bem. O cara show. Professor Joaquim. Hoje, meu caro amigo. É... Estamos aqui... Com essas duas... A raridade desse cara. Isso aqui... É uma Comet 220. E do outro lado... Uma Nórica... Shooter. Essa carabina aqui, pessoal. Essa carabina aqui. Ele pediu para mim colocar uma caixa de gatilho e tal. Esse negócio todo. Só que... Eu achei pouco. Eu resolvi presentear meu amigo... Professor Joaquim... Com... Esta... Humilde coronha... Como reconhecimento... Da sua confiança em meu trabalho. Professor... Essa humilde coronha... É um presente para o senhor. Eu sincero. Foi bem... Executo da sua vida... Isso aqui... Eu acho que era um presente para o senhor. De algumas attorney... Ele ia ver... O senhor. Eu acho que diferente alcança ele. Isso aqui é umatoo. Eu vou preparar.